...e resvala a torre, no templo da sala de Deus, um milho, silencioso e quente, agora vim na trono. Escola do tempo, amor e dor. São veias de margaridas espetaladas em vão. Tudo treme, treme mundo da aranha em sua teia. Tudo treme, te ver, não te ver. Te esquecer, não te esquecer. Tudo passa, passamos nós. E passaremos sóis, sem possibilidade de encontro. No mar remoto dos sentimentos e dos... Tudo treme e o foco muda. Muito bom, a gente dorma, está numa teologia da forma. Obrigada. 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 Obrigada.